Muito bom dia! Estamos chegando ao vivo, 8h30 da manhã, pontualmente, com o nosso Você Bonita, nessa manhã de quinta-feira. Quinta-feira já é uma diversão, todo mundo acorda com bom humor, porque amanhã é sexta-feira, eu inclusive, é uma delícia, né? É um dia pra gente curtir, pra gente sair com os amigos, de repente até um happy hour no fim do dia, isso faz bem, qualidade de vida, isso é saúde, se divertir faz bem pra vida. E o Você Bonita contribui com tudo isso, até porque hoje nós vamos preparar aí uma receita diferente. Quem tá acostumado a assistir o programa, sabe que a gente faz a nossa receita light, saudável, às sextas-feiras. Só que como hoje a nossa receita é especial pra mamãe, especial para o dia das mães, ou pra que ela possa fazer em casa, ou pra que você possa fazer pra sua mãe. Então a gente vai dar um dia a mais pra você comprar os ingredientes e, de repente, incluir aí no seu cardápio. Certo? Já conto pra vocês qual é a receita, que é uma delícia, já fiquei babando. Todos os ingredientes são meus preferidos, adoro. Foi bem. Agora, no segundo bloco, a gente vai falar de um outro assunto que eu também achei o máximo e eu não conhecia. Na verdade, não tinha parado pra pensar. Vocês sabem o que é a oligoterapia? Na verdade, a gente vai descobrir aqui no programa um pouco dos minerais contidos nos alimentos e os benefícios desses minerais. Muitas vezes, quando a gente tá aí com uma falta de algum mineral ou com algum mineral em excesso, a gente pode passar por alguns probleminhas de saúde. Então a gente vai saber tudo isso no segundo bloco, então não saia daí, que o programa hoje tá recheado. Sabe quando tá gordinho, recheado de coisa boa? Pois é, não sai daí porque o papo vai ser muito legal, mas isso no segundo bloco. Agora a gente vai abrir com a nossa culinária, né? Nessa quinta-feira, uma culinária, uma receita dedicada às mamães, nessa semana de Dia das Mães. Eu amei a receita e já vou contar pra vocês qual é. Nós vamos preparar hoje um purê de abóbora com camarão. Aí você fala, nossa, Carol, mas é engordativo? Camarão é frito? Purê de abóbora vai ter muita gordura? Não, é tudo light, não tem fritura, nada disso. Você sabe que aqui a gente aprende a cozinhar coisa gostosa e saudável. Não é isso? Eu recebo o Luiz Flores, chefe de cozinha. Tudo bem, Carol? Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Tudo bem, como vai? Graças a Deus, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Então tá bom. Adorei a sua receita, já te parabenizei. Achei a ideia muito legal. O resultado final é lindíssimo. Você pode servir em pequenas porções e a porção inteira também, que fica super bonita. Super bonito e light, né? Porque a gente usa o produto light. Tudo light, tudo sem exagerar. Pra quantidade que a gente vai fazer do prato, tá tudo muito light mesmo. Com certeza. Então, parabéns. Muito legal. A gente conseguiu mudar a receita e ela continuar saborosa. Vamos começar, então? Vamos. Eu vou passar os ingredientes. Se você quiser, enquanto eu passo os ingredientes, você já pode introduzir pra gente começar. Tá. Pra dar tempo de fazer... Eu vou primeiro fazer o purê. Tá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem abóbora, né? O que você já fez nessa abóbora? Ó, eu cozei ela, tá? Ela vai em uma panela de água fervendo, tá? Ela tem que cozinhar até ficar mole. Tá. Bem mole. Depois retire, escorra bem e depois reserve. Certo. Então, aqui ela já está na parte reservada. Reservada já. Essa abóbora, que é aquela abóbora japonesa, ou pode ser outra abóbora? Não, pode ser outra abóbora, né? Pode ser a cabotear, pode ser a japonesa. Tá. Pode ser a moranga. Pode ser a moranga. O que vocês quiserem. Depende do purê que você queira fazer. Perfeito. Então, a gente vai precisar de meia abóbora pequena. Quem quiser fazer mais a receita, pode usar aí o dobro. Pode aumentar. Aí a gente vai usar também. Pode passar, então, pra cá. Opa, vamos lá. Se você quiser ir ligando e já ir introduzindo. Além da meia abóbora, a gente vai usar pra fazer o purê ainda, né? Meia cebola média picada, que tá aqui. Quer que eu já vou passando pra você? Pode ser. Você vai me ajudar, tá? Pode deixar. Duas colheres de sopa de azeite. Toma pouquinho. A gente vai usar sempre o azeite extra virgem. Lembrando que é muito melhor, faz bem, né? Pra saúde. Então, a gente coloca aí a pitadinha de azeite. Uma colher rasa de margarina light. Não pode ser manteiga. Tem que ser margarina, porque a margarina é mais light. Não é verdade? Com certeza. A manteiga de light não tem nada. Com certeza. A margarina tem um pouquinho. Principalmente porque essa é light. E tem gente que prefere ainda sem sal, né? Pra ficar melhor ainda. Então, você vai usar uma colher rasa. Aí também fica, de cada um, colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da quantidade de gordura que quer introduzir aí no purê. Então, agora que você vai colocar a manteiga também... Primeiro, eu vou dourar a cebola aqui no azeite, tá? Aham. Só um segundo dia tá pronto aqui só pra... Tá bom? Certo. E pra quem assim não gosta de sentir o pedacinho da cebola, pode ralar. Pode ralar. Cortar bem, cortadinho, triturar bastante, tá? Tá. Beleza. Aí vamos deixar ela bem douradinha. Agora aqui você já coloca. Tá. Já coloca direto a abóbora. Já coloca direto a abóbora. Ótimo. Tá. Por isso que a abóbora fica gostosa, tá vendo? Não precisa de muita coisa pra deixar ela saborosa. A abóbora é tão boa. Nossa abóbora faz bem. Faz bem com a saúde. Nossa, abóbora tem tudo. Uma vez que eu tava lendo sobre a abóbora, tem tudo. Sabe aquele alimento que tem todas as funções nutricionais? É a abóbora. Agora você coloca a manteiga. Aí a gente vai colocar a manteiga. Lembrando, uma colher rasa de manteiga light. Desculpa, manteiga não. Margarina light, tá? Você mexe. Mexe pra dar aquela liga. Agora o leite, né? E agora a gente vai usar o leite. Desnatado. O leite desnatado. Ou que o leite desnatado, uma xícara de leite desnatado. Porque o leite desnatado também não tem gordura. Então, não vai deixar a receita mais gordinha. A receita vai continuar light. Tá bom? E é um pouquinho só também. Os ingredientes são todos bem pouquinhos. E aí, qual é o ponto dessa abóbora? Agora você tem que mexer bem até ter a consistência de purê. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar mexendo o purê pra você e você vai indo pro camarão? Vou temperar o camarão. Adoro. Adoro. Ai, o perfume. Eu vou ficar aqui mexendo pra ele e você me avisa o ponto, tá? Tá ótimo. Para o camarão grelhado, nós vamos precisar de um quilo de camarões limpos, descascados. Importante tirar a casca. Por que tirar a casca? Ele fica mais... Fica mais gostoso. E vai incomodar você. Você põe aquela casca, né? Tá. Então, pra ficar perfeito, vamos descascar o camarão. Duas colheres de chá de gengibre ralado. Esse é o segredinho, né? Esse é o segredinho. Aí você vai misturar tudo antes de colocar, então, na frigideira. Exato. Pra dar um sabor especial, tá? Perfeito. Então, ralou. O gengibre, você quer uma colher? É bom. Uma colherzinha. Enquanto isso, fica mexendo a abóbora também. Pode deixar pra grelhar meio que... Aqui no programa a gente tem que fazer rápido, né? Mas em casa você grelha o camarão depois que tiver feito aí o purezinho, né? Aí você mexe, então, o gengibre. Pode ir falando. Em seguida, a gente vai colocar duas colheres de sopa de alho picado bem fininho. É, bem triturado, né? Aí tem tudo a ver com as mamães essa receita mesmo. Gostei. Maravilhosa. Né? Ainda com camarão. Vai dar uma pitada especial no almoço de domingo. Aí misturou o alho também. Aí fica misturando um tempinho pra ele pegar o saborzinho mesmo, né? É, que tem que marinar um pouquinho, né? Pra... Daquele sabor especial no camarão. Perfeito. Em seguida, a gente vai colocar cinco colheres de sopa de vinagre de arroz. Por que que tem que ser o vinagre de arroz? É porque ele dá um sabor e ele é um pouco leve, né? Ah. Tá? Então vamos no vinagre de arroz. E depois do vinagre de arroz, aí tem uma parte que é a gosto, mas que faz toda a diferença. Que são duas colheres de molho. Daquele molho de soja, que a gente pode usar o light, que tem menos sódio. Duas colheres de sobremesa de óleo escuro de gergelim. O gergelim dá um sabor maravilhoso. É, o de gergelim é o que você recomenda. Tá. Um pouquinho de gergelim, de óleo de gergelim. E pimenta, tabasco, sal. A gosto. Tanto a pimenta quanto o sal, a cada um coloca. A tabasco tem que ter cuidado pra você não exagerar. É, porque não mata os convidados. Mata a mamãe, não faça isso. Imagina, vai comer assim, nossa! Que é uma pimenta, não dá. Três gotinhas de tabasco tá ótimo. Tabasco é forte, né? Forte, porque a tabasco é um pouco forte, né? Ó, eu tô achando que esse purê já ficou no ponto. Tá ótimo, Carol. O segredinho é ver o fundo da panela, aquela coisa. Tá ótimo, tá ótimo. É, a lá brigadeiro, né, que a gente vê o fundo da panela. Então agora pode mandar bala, colocar os nossos camarões pra grelhar. Que eu vou passar o seu contato. Gente, vocês sabem que aqui é tudo muito rápido, mas a gente dá conta. O prato tá aqui, né? Vou colocar no prato então o purê. Aí depois ele arruma bonitinho, né, de repente. Ó. Em casa, cada um deixa aí também no ponto que prefere, né? E quem quiser fazer com aquela moranga, ainda pode colocar isso dentro da moranga, não pode? Pode, com certeza. Não fica lindo na moranga? Se cozinhar a moranga bem, aí retira a parte da moranga e coloca dentro da moranga. Perfeito. Então, Luiz, pode ir colocando nossos camarões pra grelhar. Eu vou deixar o purê aqui. Vou colocar só um pouquinho aqui de azeite. Pra vocês verem a textura dele. Vamos desligar aqui. Eu vou passar, enquanto você vai grelhando os camarões, o seu contato. Pra quem quiser ir lá experimentar essas delícias. Tá ótimo. O Luiz me disse que lá tem muita coisa boa, que é bem gostoso mesmo. E tem pratos saudáveis e light, como esse que a gente preparou aqui. Então, o site é o www.wakaisushi.com.br, tudo junto. E o telefone do Luiz é o 32370563. 32370563. Luiz, enquanto você então vai finalizando aí o camarão, eu vou experimentar, né? Hum, que delícia. Eu vou comer esse aqui, ó, que tá pronto. Sou boba nem nada. Só um minutinho, Mar. Deixa eu atrapalhar vocês, menino, se eu vier aqui assim, ó, pra eu comer. Não, né? Se eu atrapalhar, vocês me avisam, tá? Não dá pra perder uma coisa dessas. Isso aqui tá espetacular, presta. Olha, eu quero esse pedacinho da abóbora com esse de camarão. 3, 2, 1. Amor! Arrasou, Luiz. Arrasou. Guarda pra mim. Ótimo. Camarão. Camarão, minha paixão. Gente, mas ficou bom demais. E olha que fácil de fazer. E super light, nutritivo, saboroso, saudável. Luiz, vou te dar um beijinho. Te agradecer. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, viu? Pode continuar, que quando a gente finalizar aí o bloco, os meninos mostram ele pronto, bonito ali no purê. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada por ter vindo. Até a próxima. Obrigado, Carol. Nossa, que coisa boa. Tá bom.